E ele veio com a calmaria dele me ensinando como levar a vida de uma maneira mais leve. E com ele eu pude ver o quão incrível é a vida e o quão leve ela pode ser. Nada é difícil, porque eu não tenho dúvida nenhuma de que a dona e a pessoa que eu quero viver pro resto da vida. Eu percebi que isso era uma decisão bem fácil, eu amo muito ela e se tivesse tomado essa decisão outras 100 vezes eu faria essa intenção outras 100 vezes. Música 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 Música